Vale a pena eu arriscar tanto em cima de algo que eu acredito. Eu trabalhei durante nove anos no mundo corporativo, mas eu sentia que fazia falta encontrar o meu caminho profissional em algo que eu realmente acredito. Foi difícil abandonar toda a segurança que uma carreira de anos, ter que conversar com a família, minha mulher, que mexe com a segurança da casa também. E eu fiz a opção por arriscar. Tinha todo um plano financeiro de receita que ia entrar na empresa, quantidade de eventos. E aí quando eu fui fazer o teste no mercado, eu vi que é um processo bem mais lento do que a gente projeta. E aí começa a bater o medo. Será que vai dar certo? Será que tem que voltar para o mercado? Como a gente é muito embrionário ainda, o processo de buscar investidor deixa bem seguro. Mesmo com os nossos medos, a confiança que a gente tem em um projeto é tão grande que a gente segue, segue, segue. Para empreender, eu acho que você tem que estar muito apaixonado. O teu foco tem que ser no teu projeto, aonde você quer chegar.